Super Capa em Pisão O que é, sobrinha? Hoje vamos de novo na competição de quebrar a perna? Ontem eu ganhei Mais tarde, tenha calma Vou tentar Então tá Minutos depois Então, do que acham de comprarem o Felipe Neto? É aceitável! Bum, bá, aí está você Factinho, factinho, bá Macrofétis, repito, macrofétis Merda! Crass Deus me ajuda! André, o gigante de novo Não vai ser fácil de achar Lá vou eu, eu sou o... Santa Catarina Opa! Obrigado de novo, Santa Catarina H-R-R-G-R-R De novo, esse cretino foi salvo Opa! Tê, vou acabar com isso agora H-R-R-R-R Ei, super! Olha a Kitty! Essa... NÃO! Crash! Ana Moda! Ah, olha eu aqui! Olha só o que temos aqui! Uma pedra cortante! Ah, agora estou poeirado! Significa muito em português, vusitano, sei lá quem, blá 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 blá! Ai, drogas! Na delegacia, minutos depois... Caramba, eles quebram legal! Esse crá tá sendo um problemão, tchê! Mas você vai conseguir! Só sei que ele me deixou todo moído! Então, tio! Agora vamos lá na competição de quebrar a perna? Agora não, sobrinha... Já me tô... Quebrei tudo aqui, rapá! Lua cacete! Provações! Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se! I am do Experte! Alan Silva! Vanga Body! Leia Morningstar! Bruno Mieta Müller! Caio Best! Céuardo N! Cítido não salvo! Daniel Vieira Barbosa Fontes! Dedei Tiago Guari! Andrew Lázaro! Fabiano Pá! Filiônica! Fuiogui! Guilherme Venaccio! José Bavão Batubadet! Enrique Vantini! Eliton Quirino! H! Oggy Boy Fabelato! Homem Paz! Ladeiro! Lá costa do STF! Lúcar Barbonquelo! Lindo do Péu! Lomba de Flávia! Lourenzo Amantini! Luiz Felipe Guimarães! Lúscar! Marguerita! Mr. Kebo! Maragardini! Nina Anderson! Rick Wolf! Involveuco aqui! Alvarezic! Pedro Iwai! Capito Leão! Abreuma! República toca com o Pai! Zara Vida! Stuart Lucas Valente Leão! Ulisses Lagados! Valdete Castro! Victor Rezende! Victoria Véfica! Neufavelado! Ah, ah, ah! Luke Sparks! Zequete Minas! Ei! Aqui é o Luan! E... Eu abri uma pós, né? A pedido de muitos é... Pra quem quiser dar uma forcinha aí no pós. Lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essa dublagem é foda, é... Ajuda aí! Tá na descrição! Um forte abraço! Agradeço a todos!